A gente é assim, é uma sinuca de pico, né? Se eu colocar com você Porque se fosse o poder público que estivesse organizando uma palestra dessa Seria o contrário Eles iam trazer as vantagens do carnaval para a comunidade de Larges E nós, que estamos aqui Eu me coloco na condição de igreja católica E Marcos, e acredito que Todos vocês Evangélicos Iriam defender E nós estaríamos em desvantagem Então, por isso que eu acho, Cícero Coragem sua Mas você não foi tão defensor da situação Mas o que acontece no carnaval Essa é a questão cultural A permissividade Como Cícero falou As pessoas prendem Tudo aquilo Que queria ser Que deveria ser Ou sei lá Que estava preso E acham que no carnaval é a hora certa Aí usam a expressão De soltar a rama De soltar a rama Pois bem Aí eu vou lamentar Este auditório Não está lotado no ar de santão Tanto pela comunidade evangélica Como também pela comunidade católica Porque todos nós Somos responsáveis Por tudo o que acontece Na nossa sociedade Somos nós os responsáveis Eu saía de casa E Estava assistindo RNTV 15 homicídios No final de semana No Rio Grande do Norte Acredito que alguns de vocês Tenham visto isso Então Um índice Alarmante E falando Disseram Ela falou lá Que disseram Que o problema É um policiamento Ostensivo O problema Está na educação A violência Cresce Porque a educação Do nosso país Não é de qualidade E eu pego O discurso Do Acho que é Senador Do PDT Cristóvão Duarque Você quer ver O futuro De um país Veja Como estão As escolas De hoje Vejam Como estão As escolas De hoje Não é verdade? Houve uma Uma melhora Razoável Pois bem Eu vou começar A cortar na minha carne Agora Nós Da igreja católica Nós vamos Realizar um retiro Como realizamos Todos os anos E era para aquelas Pessoas que estão Organizando o retiro Estarem aqui Junto com vocês Junto com a Comissão Aqui Organizadora E debatendo E levando Para a sociedade E divulgar E ter divulgado Todo Todo esse movimento Que era para ser feito Porque não adianta É a mesma coisa Marcos Antônio É a mesma coisa De se retirar Os quatro dias E os outros 361 dias Como é que nós ficamos Dentro das paredes Das nossas igrejas Nós estamos Protegidos O perigo está lá fora A gente sabe disso Terminou o culto Terminou a missa Começa a missão Aí é lá fora O combate é lá fora É na rua É na nossa casa E eu tenho irmãos Que brincam carnaval Pois bem Há muito tempo atrás Eu brincava Eu era folião E Marcos Antônio Sabe disso Não é Marcos Antônio E eu me embriagava E achava bonito E certo dia Depois de N carnavais Brincando de ficar bêbado Aí teve uma terça-feira Washington Key Eu já não aguentava mais beber Como eu não aguentava mais beber Eu disse Não Hoje não Hoje não dá mais não E fiquei sóbrio naquele dia Sem falar que Como você mesmo diz O Loló estava presente na minha turma O Lança Perfume estava presente na minha turma E eu já experimentei Certa vez que eu experimentei o Lança Perfume Eu estava ao lado da quadra Quando eu percebi Eu estava em frente aos correios E eu não sabia como eu tinha chegado lá Muito doido É Muito doido Não, a expressão é essa Muito doido Quando eu percebi Eu estava em frente aos correios Nunca mais Bom No último dia de carnaval Eu resolvi prestar atenção Marcos Antônio Em tudo que estava ao meu redor As atitudes das pessoas Como era que elas se comportavam E eu percebi O quanto é ridículo O comportamento de homens e mulheres Que se entregam A esta folia Demasiadamente E para finalizar Cinco horas da manhã Tinha A namorada De um amigo De um ex-amigo meu Hoje nós estamos bem afastados De Cócoras Olhando para o palco A banda tocando Ela com as mãos assim E chorando Chorando porque tinha brigado com o namorado E eu rindo Aí eu comecei a rir Aí minha namorada fez Ao que eu pare Eu disse Eu não posso Tenho a mínima condição De parar De rir De uma palhaçada dessa Dali em diante Eu resolvi Não beber mais Aí o que eu fazia Altiva e você Deixou Realmente de beber Não O meu processo E eu não sabia Não tinha vivência de igreja Tinha vivência nenhuma De igreja E a partir dali Começou Sem eu saber O meu processo de conversão Começou a partir dali Sem eu saber Resolvi A partir dali Todos os carnavais Não beber Quando chegava o carnaval Aquela folia E vem o bloco E o bloco mela É porque é o mela Sério Todo mundo vai ficar melado Menos ao tempo E comecei a receber convite Para participar do retiro E comecei a participar do retiro Inicialmente Ia Primeiro dia Ficava na rua Segundo e terceiro Ia para o retiro No quarto Voltava E sem eu saber E sem eu perceber O processo Acontecendo na minha vida E de repente Teve um dia Hoje a tarde Eu contei isso Há duas Conhecidas minhas Eu estava lá no retiro E no quarto dia Eu ia sair Para vir para a praça Eu queria vir Para o arrastão E uma pessoa E uma pessoa lá no retiro Em um momento de oração Disse assim Você Pode ser uma liderança Para Deus Ou uma liderança Para o diabo Quem escolhe é você O recado está dado Sai Vim para a rua Peguei o carro De um amigo meu Eu e ele Vamos acompanhar o arrastão Eu disse Eu não quero ir no meio não Vamos aqui E saímos atrás do arrastão Quando nós chegamos Em frente ao nilar Um conhecido nosso Nos parou E disse assim Onde era que você estava Eu disse Eu? Eu disse sim O carnaval sem você Não é a mesma coisa Você tem que animar Aquele bloco No mesmo instante Eu me lembrei Do que minha irmã Tinha me dito Aí eu ia escolher Se eu queria animar o bloco E ser liderança do diabo Ou se eu queria realmente Servir a Deus E ser liderança de Cristo É mesmo Hoje a noite você vai Vou Vou nunca E não fui E não fui Eu escolhi a melhor parte Graças a Deus Escolhi a melhor parte De não estar De deixar de beber E a vocês jovens Que estão entrando agora Na igreja evangélica Ao qual tem uma admiração Por muitos de vocês Marcos Antônio sabe disso Por certas situações Que vocês Se comportam Admiro vocês Respeito vocês Então assim Vocês que estão entrando agora Não se iludam Com o que é prometido A vocês Seja através do dinheiro Seja através da diversão Deus tem muito mais Para dar a vocês Lá no retiro Que vocês vão participar Lá no culto Que você vai participar Então fique Não participe De carnaval Eu conversava com dois Jovens Lá da igreja católica Vai para o retiro Não sei Eu disse Por que? Não porque fulano Me chamou para tocar Eu disse Perceba Perceba O que é melhor Para você Quem está te chamando Para tocar Vai te dar uma alegria Passageira E eu estava na missa Domingo Lá em Natal E tinha um monte de gente Com a camiseta Da comunidade Shalom Já no retiro Para o retiro de carnaval E dizia assim Me chamou a atenção A minha alegria Não acaba na quarta-feira De cinzas A nossa alegria Não acaba na quarta-feira De cinzas Porque a nossa alegria É do alto A nossa alegria Está em Deus Então assim Eu não participo Mais de carnavais Fui convidado Para ir para a Olinda Domingo também Por um amigo Que ele vá Que Deus o proteja O leve E o traga Mas eu pretendo Ficar aqui Com a minha noiva Com a minha filha No retiro de carnaval Se vai ser dentro aqui Infelizmente Não vai ser lá No fomento Porque o fomento Está lotado De milho E por aí vai Infelizmente Aí vai ser aqui No centro pastoral Mas eu não vou deixar De participar Vou estar lá Participando E a minha alegria Não vai acabar Na quarta-feira A minha alegria Permanece Todos os dias Da minha vida Então assim Fica o recado Para vocês jovens Que estão Ingressando Na comunidade evangélica Sigam A alegria De vocês Vai ser bem maior Depois do carnaval Vocês vão ver Na quarta-feira De cinzas Você vai ver Bem que Juan Me falou Bem que Marcos Me falou Bem que Altivo Um dia Me falou Amém? Então obrigado Pela presença De vocês Aqui na Casa de Cultura Obrigado Marcos E assim O carnaval Passou para mim Que o carnaval Passe para todos nós E que o poder público Preste atenção nisso Tantos e tantos Prejuízos Né? Tantos e tantos Prejuízos Aí a gente Pode até pegar Não Eu conversava Com um ex-aluno Meu Quando eu ia Para Natal Sábado Ele dizia assim O meu pai Guarda a reserva Do ano todo Desse carnaval Mas aí Marcos Antônio É do grande Porque aquele Que vende Com uma caixinha aqui O lucro dele É muito pequenininho Quando for Na outra semana Ele vai lá No supermercado Seu chique Gasta todinho Aí só dá 15 dias Né? Vai lá em Raquel Caboço também Então A do grande Aí sim Porque vende Muito Principalmente Quem vende Bebida alcoólica E essa pessoa Até que o pai Não vende Bebida alcoólica Vende lanche Muito lanche E assim Eu acredito Que realmente A reserva dele Seja através Dessa festa Por isso A preocupação De o carnaval Não ser aqui Na praça Ser realizado Lá Nas dependências Do parque militão Né? Então Eis a preocupação Mas fica o recado Que a gente Possa propagar Essa nossa atitude A atitude De Marcos Antônio De Cícero De todos nós Que estamos aqui Para que a comunidade Perceba Que a alegria Nossa Não está em quatro dias De bebedeira De muita droga De prostituição De gravidez indesejada E por aí vai E sim Em Cristo Que é maior Amém?